Fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal Authentic Games e dessa vez aqui pessoal, trazendo pra vocês mais um vídeo da nossa série de Minecraft Cidade, velho, junto com o Mano Spock e o Yagen. Meu, cada dia que a gente aparece aqui na série, velho, ela tá ficando mais bonita, pessoal. A gente tá modificando várias coisas, como por exemplo, eu já vou começar aqui, ó, que o mineiro acabou de sair daqui de dentro e já vou mostrar a nossa... O que é isso? O cozinheiro tá dentro da estação de mineração, pô. Ah, ele tá fazendo... Ele tem dois empregos, é o Július. Achou que eu tava brincando? Enquanto ele não tá cozinhando, ele tá lá dentro trabalhando também, velho. Ele é valido ter dois empregos. Então, pessoal, a gente deu uma reformada aqui na nossa mina, tanto que agora, ó, os mineiros, eles têm o local melhor de trabalho. A gente tentou descer um pouco mais em alguns mineiros e a gente nem pegou pra pegar junto aqui com vocês, ó. Ó, Yagen, eu deixei aqui no caminho alguns ferros, algumas coisas pra gente pegar, pra galera ver que a nossa estação de mineração tá... Meu Deus, quase quebrei a escada ali junto, velho. Yagen, depois vamos tampar esse buracão aqui, ó. Cuidado aí, Yagen. Vai, não, mano, tampou junto, não tem picarela. Eita, ó o bicho de diamante aqui, mano. Calma aí, não foge, não. Nossa, eu peguei... Uh, mais um diamante pra conta, velho. E aqui, galera, quando a gente tava descendo toda essa estação de mineração, a gente encontrou uma caverna gigante aqui, ó. Tanto que o mineiro tá até indo trabalhar dentro dela. E eu falei, mano, eu vou deixar pra depois pegar todos esses minérios pra mostrar pra galera como é que ficou fera aqui. E daí eles continuam descendo, ó. A gente aumentou ainda, tem que ter um mineiro trabalhando ali no fundo. Nós contratamos mais pessoas pra trabalhar junto com a gente. E aqui embaixo tem a estação onde eles tão trabalhando. Olha isso, pessoal. Eles já fizeram um túnel pra lá, tem que ter uma mineira também trabalhando lá. Tem uma estação desse lado, desse outro. Meu, é muito lugar que eles tão procurando minério. E eu acabei contratando pelo... Eita, Yagão, Spock, vem cá. Tô descendo, tô perdido aqui embaixo. Pô, o mercador tá vindo aqui pro fundo. O que que foi? O mercador tá descendo aqui? Ah, tá descendo. Ele tava por aqui, mano. Olha, olha. Ah, não, é o porcão. Peguei. Pô, eu acho que o mineiro encontrou uma... Daquelas dungeons, velho. Olha isso. Tem uma... É, olha só, mano. Ele encontrou uma... Ele encontrou uma... Uma caverna. Uma caverna. Yagão, você tem... Isso é uma mina, gente. Uma mina, é. Vocês têm carvão aí com vocês? Eu tenho... Não. Não. Nossa, eu passei por um tanto de carvão e não peguei nenhum, velho. Calma aí que eu vou pegar pra gente dar uma explorada. Aqui, ó. Aqui, ó, pô, ele não pegou. Deixou um tanto pra trás. Agora vai servir pra alguma coisa esses carvões aqui. Yagão, tem madeira aí com você? Ou a gente vai ter que usar a daqui que a gente achou, velho? Não, você quer... Ixi, não tem madeira, não. Não tem problema. A gente usa o que a própria mina tá nos dando pra gente construir. Eu preciso de graveto, na verdade, Yagão. Olha os gravetos aí, ó. Aí, boa. Eu só tenho uma madeira só. Ó, carvão aqui. Quanto carvão, ó. Não, mas aqui eu não tinha visto luz, né? Agora que tem luz. Mano, olha que legal, velho. Um mineiro encontrou uma estação de mineração, velho. Ó, Yagão, dá pra pegar bastante minério aqui depois. A gente tem que ver se acha mais pra frente esmeraldo ou alguma coisa diferente aqui. Meu, o que que é isso aqui, velho? Yagão, olha só o que eu encontrei. Vem cá, Pock. Mano, tem uma... Eu tô perdido. Aqui, ó, velho, tem um bloco diferente. Eita, o que que é isso? Petrificete Araucária Log, velho. Como? Tem uns negócios... Opa, opa, o bichinho de diamante. Aqui! Não, 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 tá indo embora. Aqui, agora. Nossa, olha o... 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 O cara lá dos matinhos minerando. Aonde que você tá, pô? Não é minerando não, ele. Ele tá minerando não, Pocão, ele tá regenerando. Mano, que incrível. Ah, sim, Pock. Ele tem... Sabe o que que ele tem poder? Ele tem poder de retransformar as minas, né? Tanto que ele joga o poderzinho dele e cresce de novo um bloco de pedra. Aí, ele vai comer um pouquinho, ó. Mano, comeu aqui um pouco e continua. Mano, eu falo que ele é um dos mais importantes, velho. Ele é fera. Ô, eu tinha encontrado... Pocão, eu te dei TP e eu acabei perdendo o negócio que eu tinha encontrado. Calma aí. Ó, tem uma dungeon aqui na frente, Pocão. Iago, a gente pode usar depois essa dungeon pra pegar algumas coisas. Fazer uma farm? Ó, eu tinha até, mano. Deixa eu ver o que tem. Ó, tem trigo, tem um CD, tem carne de zumbi. Nossa! Eu vou pegar essa cela. Achei um CD jurássico. É, eu tinha visto também, velho. Olha lá, o primeiro CD que lançou. CTS, ó. É a Dersi Gonçalves e o Sunset. Ô, olha isso, velho. A gente achou a semente de beterraba. Iagão, vamos plantar beterraba na nossa fazenda, velho. Oh, semente de melancia. Será que os villagers, eles pegam melancia também, velho? Não sei, mas sabe o que eu queria fazer? Achar mais dois diamantes pra fazer uma picareta de diamante pro mineiro. É, depois a gente pode pegar mais coisa. Tá, Iagão, eu acho que por agora a gente só vai pegar essas coisinhas aqui, mano. Depois eu posso voltar aqui pra pegar mais coisa, galera. Porque isso aqui tá do lado da nossa cidade, né? E aí, Iagão, você falou que tinha encontrado a alma aqui. Cadê você, ó, TT? Ó, tô do seu lado aqui, ó. Pera aí. Cadê tu? Cadê tu? Tô aqui, velho. O que você achou? Sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui. Pera aí. Vem cá, mano, olha aqui. Não, não, cadê o pó? Tem que, o pó que tem que vir juntar. Eu tava perdendo asfalto. Ué, o que você achou, Iagão? Vem cá, ó, vem, vem, vem na moral, vem na moral. Nossa, mãe, que caminho aí. Meu Deus, o que é isso? Vem lá, mãe, olha aí o que tem aí, mano. Mano, o pó aqui, vem cá pra você ver, velho. Meu Deus. Ó o tá, mano, o bicho. Dá um tapinha nele, dá um tapinha. Não, não vou fazer nada, Iagão. Dá um tapinha lá, pó. Pocão, não bate não, não bate não. Não! Ai! Não, o bicho tá aqui, velho. Vai! Vai, 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 vai. Ai, tira daqui. Ele tem a espada enfiada no... Na barriga, velho. Nas costas, velho. No bumbum. Não. Me tira daqui, Spock. Meu Deus, cara, tem um bicho aqui dentro. Não! Nossa! Ele me derrubou. Vai, vai, vai. Deixa eu passar, deixa eu passar. Ele tá tampando o cabelo. Sobe, sobe. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Dá pra ele, mano. Nossa, Iago, ele tá quebrando tudo, velho. Tampa, tampa ele. Eu vou lá lutar com ele. Não, calma. Spock, a gente precisa fazer um exército de village pra chamar aqui pra ajudar a gente, velho. É, mano. A gente... Ó, como vai pra salvar aqui? Eu não sei nem onde eu tô. Tá, ó, Iagão, você lembra como é que chega aqui, velho? Pra cá, ó. A gente vem pra cá, ó. Não, não, não. Eu tô caberrado. Não, mas aqui eu tô na esperança de encontrar uma... Olha lá, Iagão. Olha lá. A esperança não me decepciona. Achei o diamante. Nice. E o que que é isso aqui, ó? Olha. Nossa. Ó, tem uma ravina aqui, ó. Ai. Ah, não. Olha, em cima da estação de mineiro. Você pulou, meu irmão. Pô, o Pock me... Ah, não, pô. Ah, meu Deus. Nossa, mãe, a ravina é gigante. Vou dar só uma iluminada aqui, ó. Cadê, cadê o diamante? Ele tá na minha mão, Pock, ó. Nossa, o mineiro, olha, ele construiu uma ponte ali, velho. Vai. Deixe, é seguro. Pode vir. Não, Pock, ó, depois a gente continua, velho. Vamos... Tem uma esmeralda embaixo do C. Sério? É verdade, aqui, ó. Cava, cava aí, cava pra baixo. Pô, depois a gente... A frente, aí. A gente tem que voltar a usar o scanner aí, Iagão, pra pegar os itens aqui, velho. Tá, então vou voltar pra cidade, velho. Tem muita coisa pra eu mostrar lá pra vocês, família. E essa, mano, é a nossa estação de meditação. O que você tá fazendo, Pock? Segredo, segredo. A galera vai ver isso ao decorrer do vídeo. Ah, boa. Ó, galera, deixa eu continuar mostrando pra vocês as modificações que nós fizemos aqui. A menininha, ela cresceu, Iago, e ela virou essa menininha aqui, ó. Agora ela... Virou essa meninona, maior que eu. Mas ela pintou o cabelo. Então, Pocão, porque ela cresceu e ela precisa, sabe o quê? Agora, de uma profissão. Ela, durante o tempo que ela ficou andando aqui na cidade, ela viu algumas pessoas trabalhando e ela acabou aprendendo algumas coisas. Ela aprendeu um pouco de Farmer, um pouco de Chefe e um pouco de Druid. Só que o certo seria a gente ter feito uma escola pra ela poder estudar. E daí ela saberia muito mais coisas do que ela sabe agora. E nós vamos precisar construir uma escola bem em breve, velho. Porque se liga só, mano. Quer ver, ó? Acho que eu tava ouvindo um barulho aqui, ó. Aqui, 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 ó. Ó, mano, tem outra criança. Nasceu outra criança na nossa cidade, velho. E eu acho que tem outro lugar aqui também. Cadê a criança? Cadê a criança? Tá na minha mão, Pocão. Ah, criança é um coração? Criança é portátil. Então guarda a criança, guarda a criança. Aqui, ó. Nasceu uma dentro da nossa casa também, velho. Oh, louco. Aqui, ó. Tem mais outra criança. Guarda, guarda também, guarda também. Aí eu quero uma escola cheia com 32 alunos dentro da sala. Sério isso tudo? É, ele quando eu estudava era assim. Galera, o Poc, se eu não me engano, que ele tá começando a construir, é o hotel que vocês comentaram bastante no último vídeo. E o pessoal, Iago, falou pra gente poder fazer o hotel aqui no lugar de pedra. Então, vamos só dar uma limpada aqui pro Poc construir um lugar. Ô, Pocão, traça a construção pra cá, velho. Ah, mas você aí? É, aqui, ó. E daí você faz mais certinho aqui, Pocão. Porque fica muito mais rápido quando a gente limpa isso aqui com a Industrial Miner. Em dois palitos. Nossa, eu posso começar aqui, ó. Aqui, ó. Pode, Pocão, ó. Não, não, não. Tem que tirar... Poc, você tem que só passar um pouco de pá e tirar toda essa terra que tá aí, velho. Nossa, mas olha quanta... Olha quanta pedra tá sobrando aqui, mano. Diagão, eu sei que, mano, dá pra daqui a pouco fazer, mano, um lugar cheio de armário. Ó, mas fica muito mais fácil limpar, assim, usando a Industrial Miner. Por isso que a gente consegue, de certa forma, deixar o terreno aqui bem retinho. Porque, mano, você já vai batendo e já vai limpando. Depois, ó, Pocão, a gente tem que fazer uma de pá. Ele... Com a pá, ele deixa mais rápido também. É? Ah, é. Eu tenho um pá aqui, ó. Vai, vai. Boa. Ó, o espaço que vocês... Ih, pode quebrar isso aqui? Ou não? Pode, pode. É que no futuro a gente usar isso pra... Então eu vou construir mais pra cá, ó. Não, onde você quiser, ó. Tem um espaço aqui onde você quiser fazer, ó. Eu e o Iagão, a gente deu uma limpada gigante aqui pra você, Poc. O que não vai faltar é espaço, né, Iagão? Nossa, mano. Olha aqui, mano. Ô, mas eu acho que na escola não adianta não. Tem que ser uma creche. Então eu tenho que entrar na cena, mano. Só que o que o Poc vai construir agora aqui vai ser o hotel, Iagão. Depois nós podemos fazer a escola da cidade, ó. Iagão, o meu inventário tá muito cheio. Vê se você consegue pegar esses asfaltos aqui, ó. Eu posso pegar asfalto. Cadê? Asfalto eu consigo. Consegue. Então, Toc, já guarda esses, Iagão. Cadê? Meu, tem muita pedra espalhada aqui no meio do nada, velho. Olha quanta terra tem também, ó. Eu vou guardar aqui dentro de casa alguns itens, porque você tá doido, mano. Tem muita coisa no meu inventário. Ô, Iago, eu preciso que você pegue flor vermelha pra gente fazer concreto vermelho. O bom é que nessa nossa primeira noite de mineração, família, a gente conseguiu pegar bastante item. Então a gente pegou dois diamantes e alguns ferros. E eu vou aproveitar pra colocar esses ferros aqui agora pra derreter. Eu achei bastante flor amarela. Acho que não serve, né? Vermelho? Tem que ser vermelho pra poder fazer o concreto vermelho, Iagão. Eu quero fazer um carpete, mano. Recepcionar as pessoas daquela forma. Tá, Poc. Só que a gente tá com dois grandes problemas agora dentro da nossa cidade, mano. Eu não sei nem como te dizer isso, porque, enfim... A gente precisa resolver esses problemas aqui dentro dela o mais rápido possível. O primeiro é que agora, pessoal, aumentou o número de villages. No tempo que a gente ficou jogando aqui, eu acabei contratando vários villages novos. Principalmente os villages pedreiros. Eu trouxe... Nossa, Pocão. Depois eu vou ter que tirar essa construção que você tinha feito aqui, ó. Ah, é só quebrar. É, rapidinho depois quebra. E os pedreiros, pessoal, eles estão sem lugares pra dormir. Eu contratei pelo menos, acho que, quatro pedreiros, uns dois novos farmers e um lumberjack, se eu não me engano. Eu sei que tem... A população da cidade aumentou, só que não aumentou os lugares pra eles dormirem. Tanto que eles estavam dormindo aqui, Pocão. Ó, dentro dessas casas de pedra aqui, ó, mano. É um abrigo decorado. É isso. Voltou pro primitivo? É, então, Iagão. Até o hotel ficar pronto, mano. Até que o pedreiro tá até triste, velho. Fico o dia inteiro minerando. E quando eu chego em casa, é uma caverna de novo, velho. Iagão, o pessoal aqui, os lenhadores, eles estão precisando de machado. Você quer fazer machado? Nossa, encontrei uma plantação aqui, ó, de coisa vermelha. Aí, eu vou fazer um machado aqui de ferro pra eles, ó. É, não, tá bom. Só preciso de umas vinte. Baba! Só vinte? Não, posso. Pronto. Ó, família, um outro problema que a gente tá começando a enfrentar aqui na série é fome. Como aumentou o número de villagers? E agora nós só temos um chefe, tanto que meu chefe tá level vinte e nove. Ele precisa agora produzir muita, mas muita comida mesmo. Só que a quantidade de comida que ele tá produzindo não é suficiente pra alimentar todo mundo que tá aqui na vila. Então, Iagão, o que a gente precisa começar a fazer é plantar coisas novas. O bom que ali dentro da mina eu acabei conseguindo pegar umas sementes de beterraba. Daí eu vou aproveitar pra plantar essa semente de beterraba num cantinho aqui pros villagers começarem a produzir beterraba. E também, será que eles conseguem produzir melancia? Não, melancia, acho que não. Mas mais pra frente, TT, a gente pode fazer a fazenda, né, de porquinho, de... fala, dos outros animais. É, Iagão, uma coisa que a gente vai precisar fazer é encontrar comida aqui pros villagers. Porque eles já tão começando a ficar com fome. Porque tá acabando todo o estoque de comida da nossa cidade. Tudo que a gente tinha tá indo. Então, Iago, bora sair pra caçar alguma coisa aqui, hein, véi? Mais tarde. Não, Iagão, aqui tem um espaço com bastante animal, cara. A gente vai ter que levar pelo menos um pouco de comida pra casa. Desculpa, vaca! Mas hoje vai ser dia de churrasco, mano. Meu Deus. Ô, TT, sabe o que seria bom também fazer? Aquela... A gente não fez um farmer? Ah, aquele negocinho de colocar os animais, véi? É, isso. Pegar um porco, uma vaca da carne, mano. Quer ver, ó? Deixa eu ver como que é o nome disso. O item que o Iago tá sugerindo a gente fazer, família, é esse negocinho aqui que é como se fosse uma cápsula onde nós deixamos os animais e, basicamente, eles começam a dropar os itens, né, Iagão? É isso mesmo. Ó, acho que a gente vai precisar de Dima, né? Eu peguei dois Dima lá na mina. Ah, eu também tô com diamante, Iagão. Tô com dois aqui. Mas qual que você tá querendo fazer? Logo de diamante? Não, a gente precisa fazer primeiro... A gente precisa do laço também, né? Ah, sim. Então são dois diamantes, duas slime balls e uma lead. Só que a gente vai ter que encontrar um slime por aqui, Iagão. Vamos ter que ir atrás de slime, então, mano. Isso vai quebrar nosso galho, mano. Tá, Iagão, vai você por enquanto atrás de slime que eu vou pegar as outras coisas, ó. A gente vai precisar de livro e pra fazer livro nós vamos precisar de cana-de-açúcar. Tem que ver se tem cana-de-açúcar aqui em algum lugar. Ó, aqui, ó, do meu lado, mano. Já achou? Falando em cana-de-açúcar do meu lado aqui, só que eu não sei se é o suficiente, velho. Tá, Iagão, mas até a gente fazer isso a gente tem que voltar com alguma comida lá pra vila, velho. É, eu tô pegando os porquinhos. Imagina, mano, chega, a gente volta pra nossa cidade e o pessoal tá passando fome, Iagão. Tem que ajudar a galera a continuar sobrevivendo, velho. Posso falar um negócio pra vocês? O quê, Pock? Vou morar bem, viu? A galera vai ter lugar pra morar? Nossa! Nossa, boa. Beleza, ó, peguei mais um pouquinho aqui de cana-de-porco, meu mano. Cana-de-porco? Não, carne-de-porco, Pocão. O que é cana-de-porco, Iagão? Não, eu fico assustado, né? É, mano. Ó, tem cana-de-açúcar aqui também, Iagão. Eu vou levar mais cana-de-açúcar com a gente porque nós vamos precisar fazer bastante livro com elas, né? É, então eu vou pegar a que tem aqui também, pode ser? Pega, pega, Iagão. Toda essa cana-de-açúcar que a gente pegar agora, pessoal, a gente vai transformar elas pra poder fazer livro e conseguir produzir essa Teeny Mob Farm aí. Isso aí, livro de português, matemática, ciência... Já vai preparando pra escola, hein, Pogão? Na hora que abrir a escola aqui das 30 crianças que tiver aqui na cidade... O Pó vai dar aula de matemática, né, Pó? Bom, eu posso... Sabia que eu ia fazer faculdade de matemática? Sério, Pó, aqui. Juro pra vocês. Nossa, eu posso dar aula de como jogar Minecraft, eu acho, né? Oh, será que não? Uma coisa que eu fiquei curioso é pra saber se o Druid, ou Iagão, ele consegue fazer crescer cana-de-açúcar, será? Cana-de-açúcar? Mas, T.T., se você apertar na opção dele, eu acho que dá pra ver o que faz ele crescer. Não dá? Ó, eu coloquei... Iagão, assim que você estiver voltando, coloquei algumas areias aqui do lado de casa pra gente poder plantar as canas-de-açúcar que a gente pegou. Pegou aqui também, ó. Pegou todas? Não, essas... Não, 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 vamos aproveitar melhor, Iagão. Tem mais areia aí com você? Não, a gente tem que ir lá pegar areia, então, porque aqui comigo não tem. Não, aqui, ó. Vamos pegar aqui do cacto. Nossa, aqui, ó, mano, ó. Tem areia sobrando. Tem areia, ó. Eu tinha até esquecido que a gente... Tem um parque, ó. Ai, ai, uixi. Tinha até esquecido que a gente ia deixar essa plantação de cacto aqui escondida, Iagão. Né, mano? Fica difícil. Ó, o Pocão, o pessoal tá precisando de casa, mano. O mineiro tá muito chateado aqui. Deixa eu te fazer crescer uma árvore aqui, família. Agora ele tá trabalhando muito rápido. Toda hora ele vem e constrói alguma coisa. É, porque ele tá ficando espertinho, né, mano? Deixa eu ver qual o level dele. Já tá level 14. Será que ele vai fazer crescer alguma coisa aqui na plantação? Vamos ver, vamos ver. Ah, se ele fizesse crescer uma beterraba, ia ser massa, hein, Iago? Tá, Iago, bora aqui, ó, colocar mais algumas canas-de-açúcar aqui pra crescer. E daí a gente tenta fazer essa Teeny Mob Farm, velho. Sim, ó, eu consegui essa slime ball, ó. Não sei se isso aqui vai dar. Não, já dá boa, já. Ó, pra fazer a primeira, Iagão, então a gente vai ter que fazer esse laço aqui. Só que antes de fazer um laço, nós vamos ter que pegar um lead. E eu vou ter que ir lá embaixo de novo pegar algumas teias de aranha. Calma aí. Quando eu desço aqui, tem um cantor, mano. A galera tá muito de profissão, velho. O cantor começou agora a minerar também, Iago. É, ele tá fazendo a felicidade lá do mineiro, ó. Aqui, ó. Uh, teia de aranha. Eu acho que tinha mais por aqui também. Eu lembro quando... Nossa, mas tem uns buracos aqui gigantes agora na mina. Aqui, ó, mais teia de aranha. Boa. Outra teia. Eu acho que com três, a gente já consegue fazer. Deixa eu ver. Não, precisa de quatro. Ó, tem aqui, ó. Desce aqui, desce aqui. Volta, vai. Aí, onde você tá? Tem, desce aqui, ó. Tem aqui, ó. Tem mais aqui, ó. Boa, nossa. Nossa, tem um monte. Olha quanto aqui. Como é que a gente não achou isso aqui antes? Agora a gente tem... Nossa, Iago! Quanto esperar o daqui, TT? Meu, até quando a gente não quer, a gente acaba encontrando... Encontrando item, né, velho? Nossa, Iago! A gente tinha uma fábrica de teia aqui do lado. Tem um spawn de aranhas aqui, velho. Ah, então deixa, né? Vamos dar um fora daqui, vamos dar um fora daqui antes que daqui a pouco comece a aparecer aranha. Ó, vamos ajudar a quebrar, quebrar, quebrar. Ó, peguei, peguei bastante teia. 22 agora. Aqui vocês querem teia, Jesus. Eu já vou te explicar, Poc, aqui, ó. Tamo indo aí, Pocão. 20 minutos depois... Uau, Poc! Não, pera aí, pera aí. Pera aí, pelo amor de Deus. Pera aí. Aperta ali, por favor. Mano, esse daqui é o novo hotel da cidade? Ó, louco! É, respeita, mano. Nossa, Iago! Não, não, não. Olha como ficou fera, velho. Cara, agora do lado da nossa casa tem um hotel gigante pros Village dormir. A gente tem que fazer o teste. Não, o quê? Qual que é o teste, Poc? A gente ainda não fez isso aqui na série. Será que uma estrutura só pode ter casas em cima? E também embaixo, né? Eu acho que a gente precisa colocar os frames também, galera. Ah, verdade. Ó, Pocão, parece que aqui já tá funcionando, hein? Ou não? É verdade, tá amarelo. Não, eu acho que funciona. Não, eu acho que eu coloquei cama errado, não foi? Tem que ser branca. O que a gente pode fazer depois, ô Iagão, eu vou comprar ali o negócio de seis lugares pra ver se vai funcionar tanto em cima quanto embaixo, beleza? Pera aí, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, eu tenho sete camas. Tá, Pocão, eu vou aproveitar que o mercador também tá aqui e eu vou vender coisa nova pra ele, galera. O que a gente tem de novo pra vender com ele são as madeiras brancas, porque agora ele não compra mais o Aki, aquelas madeiras normais do Minecraft, e as madeiras escuras também. Deixa eu ver se ele vai voltar a comprar isso aqui na nossa mão, hein? Calma aí, mercador, não vai embora não. Pera aí. Ó, deixa eu ver aqui. Ah, agora ele voltou a comprar o Aki Wood, velho. Não entendi ele. Cada dia ele decide comprar uma coisa diferente, Iagão. É, eu acho que cada dia ele compra uma coisa diferente mesmo. Então, pera aí, ô... Ô, mercador, calma aí que eu tenho bastante madeira Aki Wood aqui pra você, velho. Tem... Nossa, tem cinco packs, velho. Os villagers tão trabalhando demais. Vem cá, ó. Toma aqui, mercador. Iagão, uma coisa que eu tô vendo, 64 madeiras, elas só dão uma esmeralda, velho. Nossa! É pouca esmeralda. Muito pouco, Pock. Muito, muito, muito pouco mesmo. Pronto, ó. Pelo menos conseguimos 29. Ó, a gente já vai continuar fazendo o nosso planejamento de fazer a Teeny Mob Farm. Só vamos tentar comprar aqui o negocinho pra os villagers poderem dormir essa noite. Ó, custa 20 esmeraldas, velho. Deixou a gente pobre. Calma aí, villager. Agora, meu mano, você vai ter um lugar pra passar essa noite, velho. Pock, agora eu fiquei em dúvida. Você quer que coloque aqui embaixo ou ali em cima, a casa deles? Não sei. Coloca aqui embaixo primeiro pra testar, porque já tem as camas. Eu tirei as camas de cima, velho. Tá, ó. Coloquei. Foi, ativou. Foi, foi. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Pronto, pegaram seis camas. Não cabe sete, não? Então, Pock, seis é o máximo que os villagers normalmente pegam, né? Ah, então, ó, vou colocar lá em cima agora. Eu queria entender que hotel é isso, que só tem uma TV, um abajur e seis camas espalhadas no meio do quarto. Isso aqui é um hostel. Um hostel? Tá, Pock. Ah, não funciona não, galera. A gente precisa colocar outro aqui agora, entendeu? Não entendi. Aí depois a gente coloca aqui outro pra funcionar, né, Iago? Sim, exatamente. Só que a gente vai ter que juntar esmeralda agora pra dar com pau, hein, velho? Ó, uma das coisas que eu tava vendo é que os nossos mineradores, Iago, eles acabaram pegando alguns minérios, quer ver? Eu acho que o mercador, ele compra bloco de... Bloco não, ele compra lápis lazuli. É, aqui, ó. Eles conseguiram um diamante! Um diamante e um lápis lazuli. Eu vou tentar vender esse diamante e esse lápis lazuli pro mercador. Vem cá, homem! Vai embora, não! Tem que ser pelo menos umas duas esmeraldas por diamante. Nossa, Iagão. 16 lápis lazuli custam 5 esmeraldas. Ele não compra diamante. Pelo menos hoje ele não quer comprar. Hoje ele não quer, né, mano? Hoje ele tá de boinha, velho. Tá ok, mercador. Depois a gente continua negociando contigo. Então, pessoal, voltando aqui pro crafting da nossa Teeny Mob Farm pra voltar a ter comida na vila. A primeira coisa que a gente vai precisar fazer é esse laço. Por isso que a gente foi pegar algumas teias de aranha. Depois de ter feito ele, dois diamantes e duas slimeball, fizemos um laço. Só que daí, Iago, a gente vai pro próximo estágio que a gente vai precisar de um vidro, uma carne de zumbi, um osso de esqueleto e também uma teia de aranha. Mano, e eu acho... E é gunpowder, né? É, gunpowder. Iago, tudo isso eu tinha conseguido. Eu deixei tudo pra trás. Ah, eu esqueci o nome, velho. Lá naquela mina. Você consegue pegar lá embaixo, por favor? Vou pegar. Vou tentar achar, pelo menos. Nossa, tem um fantasma lá no fundo. Olha isso aqui. Não, é o minerador, mano. É o minerador. E ele tá tomando dano. Por quê? Não sei, vamos ver. Vamos lá. O que que tá acontecendo? Será que aquele bichão foi atrás dele? Ele tá apanhando. É o druide. É o druide. O que aconteceu? Ele tá com fome. Iago. Ele vai morrer de fome, mano. Olha o pãozinho libertado no bolsinho dele. Não tem mais comida, Spock. Não tem comida na cidade. O cara tá morrendo. Não. Quatro de vida. Nossa, ele vai morrer. Não. Ele vai morrer mesmo. Dois. Não, druide. A fome não. Não, 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 não. Não, druide. Caramba. Nossa, mano. Que tapa. Iago, o cara morreu, velho. Ai, virou. Eu vou ter que comprar comida na mão do mercador. Mercador, vem cá, velho. Aqui, ó. Vou comprar, mano. Ah, ele só vende oito carnes. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Nossa, mas eu acabei de colocar carne aqui. Aonde, Iago? Eu coloquei carne. Eu peguei. Eu vou cozinhar, vou cozinhar. Não, Pock, Pock. O pessoal tá morrendo de fome na nossa cidade. A gente precisa fazer urgente. A gente precisa fazer urgente o negócio de comida. Eu vou colocar comida na assadeira. Nossa, eu esqueci de colocar as carnes do pulgo pra assar. Deixa, deixa que o chefe de cozinha faz, Iago. Ó, então, TT, vamos então fazer nossa farm, mano. Porque senão... Meu Deus, se a gente ficar... Vou lá pegar os itens. Tá, Iago. Rápido, rápido, rápido. T, T, cheguei, mano. Consegui os itens, ó. Ó, ó. Pegou, pegou, mano. Eu trouxe até um pouquinho mais, mano. Cara, vamos salvar a cidade, senão todo mundo vai morrer, Iago. T, cheguei, mano.